Bom pessoal, para o nosso top 5, eu separei o telefone sem fio. É isso mesmo, telefone sem fio do Brasil. E ó, o responsável por esse invento é o padre brasileiro Roberto Landel de Moura. Ele lançou isso em 1900, que ele descobriu. Em 1901, ano depois ele já patenteou aqui no Brasil. Em 1904, o padre já patenteou essa invenção lá nos Estados Unidos. O padre basicamente transformava variação acústica em variações de luz que eram emitidas pelo módulo móvel e captadas pela base Pixar, que fazia a função reversa, transformando a luz em áudio novamente. Abençoado desse padre, né galera? Bom, para falar do top 4, eu separei o câmbio automático. Esse aí mesmo vocês estão vendo. Na verdade, gente, o primeiro protótipo de câmbio automático foi desenvolvido por um canadense chamado Alfred. Só que ele usava ar comprimido nesse experimento aí, aí não dava muito efeito, acabou que ele não convenceu que ele usou. Já em 1932, os brasileiros José Brás, Araí e Fernando Lemos desenvolveram a primeira transmissão automática. Só que eles já usavam fluido e drama. Resultado, parou de dar defeito. Foi aí que eles foram lá nos Estados Unidos, apresentaram o protótipo para a General Motors, que acabou pagando 10 mil dólares na época para eles. Aí vocês pensam, nossa, pagaram só 10 mil dólares por um invento genial desse? Na verdade, 10 mil dólares naquela época equivale a 1 milhão e meio de reais hoje. Bom pessoal, para o nosso top 3, eu separei o painel eletrônico lá do futebol, né? Pois é, a gente sabe que o brasileiro é apaixonado por futebol. E isso não foi diferente em 1996, quando o cearense Eduardo Lambogler estava assistindo aí um jogo de futebol e viu que era dificuldade de manusear aquelas placas de madeira antigamente, teve a ideia de criar um painel de LED para que mudava os números aí. Ele então desenvolveu uma placa sinalizadora eletrônica portátil de LEDs, distribuída em um display que formava números quando ligados e de fácil alteração nos números através das chaves rotativas. Em 1998, gente, dois anos depois da descoberta do seu produto, já estava sendo usado lá na Copa do Mundo em Paris. E ó, a ideia do Eduardo foi tão boa que atualmente ele tem uma empresa lá no Ceará especializada na fabricação dessas placas e outros dispositivos eletrônicos aí para o mundo esportivo. Show, né? Bom, para a top 2, eu tenho aqui o Instagram. É, gente, um dos cofundadores do Instagram é brasileiro e o nome dele é Michael Krieger, ou seja, chamado também de Mike. Nascido em São Paulo, Mike mudou-se em 2004 para a Califórnia para cursar a faculdade de Engenharia de Software na Universidade de Stanford. Foi lá que ele conheceu o seu futuro sócio e também cofundador do Instagram, Kev Sissel. Em 2010, eles criaram a rede do Instagram e em 2012, dois aninhos depois, depois de ter vários acessos, vários seguidores, eles venderam o Instagram por um bilhão de dólares para o Facebook. É, ideia genial. Já pensou em ganhar um bilhão de dólares com dois anos aí de trabalho? Show, né? Bom, e para o nosso top 1, tem um produto que vocês com certeza usam todo dia, claro, se você não for pouco, né? É o chuveiro elétrico, né? Tomar banho todo dia. O chuveiro elétrico é brasileiro. Nos anos 40, na cidade de Jaú, em São Paulo, um camarada chamado Francisco Canho notou que todas as tentativas de produzir um chuveiro elétrico eram muito arriscadas, eram perigosas, um produto perigoso para a época e também dava errado, né? Isso porque alguns fabricantes não isolavam os condutores de energia da ducha de forma segura e a carcaça dela também era metálica, o que facilitava a condução de corrente elétrica para quem se banhava, ou seja, um piruço de tomar choque tomando banho. Foi aí que o nosso gênio paulista pensou que seria melhor criar uma carcaça de plástico isolante que não ia conduzir energia e as duas resistências dentro dessa carcaça eram as responsáveis aí para aquecer a água que passaria pelos tais resistores. É, pessoal, e graças ao Francisco, hoje os nossos banhos são quentes e seguros também, né? Tirando que impactou totalmente a população mundial essa invenção dele, que é o chuveiro elétrico. Agora sim, vamos falar do quadradinho do curso de eletricismo profissional. Logo abaixo vai aparecer. Você sabe, né? Você que está morrendo de vontade de fazer o curso da Engerhal, ter um certificado nosso, clica aqui e saiba mais sobre os nossos cursos. Qualquer dúvida também, você pode acessar o site engerhal.com.br e ver todos os cursos que a gente tem lá na grade, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Engerhal.com.br O Breno quer me atrapalhar. Eu que sou o dono da empresa, eu que sei o site, mano. Engerhal.com.br, tá, Breno? Beleza, gente? Abraço!